Fala amigos da Estrela, tudo bem com vocês? O maior prazer, estou aqui para mostrar mais uma Estrela E uma Estrela do Norte, com grande satisfação a gente está fazendo esse carro aqui Só na saída dele já vai ser uma expedição praticamente O carro já vai percorrer quase 5 mil quilômetros até Santarém De lá vai pegar mais balsa por mais 2 mil km rodando o rio Até chegar em Roraima, esse carro está indo para Roraima, um casal muito querido E é um layout muito bacana Então, se você quer um layout que acaba sendo novidade Um aperfeiçoamento do nosso Riggle L2 Vocês vão gostar desses vídeos, vocês vão gostar deste tour Então, roda aquela vinheta e vamos para aquela demonstração bem bacana Então, começando a parte externa dos nossos carros Vocês já sabem, o Riggle L2 Ele é montado na 416 com 6,90 metros de comprimento total Aquela famosa de 14 metros cúbicos Carro muito bacana, Sprint, já conhece Já falo que é 160 cavalos, já falo que é para 4 toneladas E é um layout L2 diferente Vocês já conhecem o L2 pelo que demonstrei para vocês Aquele que integra sala e quarto Mas esse ficou legal com a parte interna Mas dando um tour externo, como é que ficou? A gente vê toda a diagramação que já é de sério dos nossos modelos do Riggle Foi colocado um brasão bem bacana no cliente, canal deles lá, Estrela do Norte Então, quem puder, segue lá E eu também vou dar aquele jabá básico Vocês vão começar a assistir o vídeo, fazendo tour A gente fez um carro bem bacana Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com o amigo Faça para todo mundo Vamos falar sobre o Motorhome Vamos difundir mais isso, que é muito bacana Tem vários modelos legais aí E esse é mais um dele, que está show de bola Parte de teto tem um toldo, ele é manual e elétrico Um toldo de 4 metros de comprimento Ele não tem braço, é de alumínio Se estiver em lugar que veta muito, eu consigo fazer os encaixes que ele tem aqui Então, reforça ele, o que é bem bacana A porta com abertura original A gente não modifica a estrutura do carro Para quem segue bem a gente da Estrela A gente sabe que nos furgões a gente tenta otimizar ao máximo A carroceira que já vem original Para não perder performance e a estrutura do carro Então a gente não faz a modificação aqui Não solda nada, é a porta original mesmo A praticidade que ele tem Então, mantém a abertura Temos aqui uma saída de troca de ar do forno que tem lá dentro Então a gente fez a saída do ar aqui Temos a outra janela do quarto Então, quem segue a gente já sabe que janela desse tamanho De 960 para 450 Já sabe mais ou menos como é que é o quarto lá dentro Eu não vou dar esse spoiler não Vocês vão acompanhar comigo lá dentro Então, são janelas do Obetic S7 Bem bacana Está meio escuro aqui Mas para vocês terem uma noção Essa janela já é escurecida Sem precisar colocar isso no filme Mas só que também Quando está com a iluminação Você não percebe essa forma mais escura Que o acrílico tem Então, fica com visual bem bacana É um acrílico duplo Tem bom acabamento Ele é todo plano aqui na frente Que é bem bacana É um visual bem clean É para ser prático de usar Então, temos opcionais No caso que o cliente não colocou Mas tem opcional de cozinha externa Para quem gosta de fazer alguma coisa aqui fora Para quem quer otimizar internamente Faz sem a cozinha e leva um fogareiro A parte Agora, vamos ver aqui atrás Vamos ver como é que ficou Aqui na parte traseira Como você já conhece A estrelinha A assinatura Eu vou falar Quem vê alguma estrela na rua Com as estrelinhas aqui Bate uma foto Marca a estrela Para a gente repostar Que já é marca registrada Os nossos carros Essas estrelas aqui na tampa traseira Step A gente já modifica ele Para a tampa traseira Também Para abrir espaço Para a caixa de água Então é um reservatório De 170 litros de água Na parte de baixo Então por isso que o Step Vem para cá A gente desenvolveu essa capa Que fica bem bacana Para o carro Dá um visual mais É Mais aventura né Que a gente fala para o carro Lá em cima Foi posicionado Dois painéis solares Então Esse carro Ele tem 800 watts de energia De geração solar Tem todo o rack lá Que é feito corte a laser Então É um processo bem bacana Que a gente faz aqui Para otimizar ainda mais As instalações A parte elétrica A parte de leveza Do carro Então não é Matar tubo de aço Lá em cima A gente faz toda a parte De dobra de alumínio E a gente coloca lá em cima Abrindo já A gente já vê um pouco Da bagagem Que já cabe aqui A gente já vê a parte De revestimento Que a gente coloca Nas tampas Então originalmente Tem os revestimentos Nas tampas Que a gente coloca por dentro Nessa porta A mangueira Na outra porta O cabo de energia Vocês vão perguntar Júlio Mas quanto de metro Que vem de cabo Então a gente tem aqui 20 metros de mangueira 25 metros de cabo de energia Então aqui fica A entrada de energia Do carro Já é um plug próprio E temos Uma tampa de abertura Que você consegue Passar o cabo Por baixo do carro E fechar a porta E manter o carro Ligado na tomada externa Então isso tem Uma grande vantagem Tem uma tomada auxiliar Aqui Temos a iluminação Do bagageiro E os suportes Para botar cadeira Mesa de praia O que mais dá Para a gente pendurar Aqui Se for o caso Vocês escrevem Na mensagem Comenta com a gente E está aqui atrás A janela para o mundo Então o cliente Também optou Por questão de abertura Da janela para o mundo Que também fica bem bonito Abre bastante espaço A gente faz sistema De fixação Por velcro Da parte Das cadeiras Aqui Então conforme O que a gente traz Os itens que ele compra A gente consegue ajustar E achar a melhor posição Para isso Temos aqui também O botijão de gás Então é um reservatório Para um botijão P13 Tá bom Lá atrás ainda Tem o nicho Tem o outro armário Lateral aqui E tem o espaço Caso que ele já colocar A máquina de lavar também Então já tem todo o espaço Que se coloca o carro Agora eu vou fechar aqui Vamos dar uma olhada Do lado da infraestrutura Agora Agora no lado do motorista Então é o lado Que eu chamo Que é o lado de infraestrutura Do carro Onde a gente tem A tampa de entrada de água Então tem duas opções De entrada de água Uma que vai abastecer A caixa direto E a outra Que é o bypass Que a gente fala Que vai direto Para as torneiras Tá Então não passa água Não vai passar pela caixa D'água E você pode Deixar a bomba d'água Desligada Economizando assim Um pouco mais Das suas baterias Temos aqui A parte do boiler Então é um boiler Da Dometi Que já é de série Nos nossos carros Com aquecimento Via gás Via resistência elétrica E ele é todo aqui fora Que é uma parte de segurança Que a gente prima bastante Para o carro Então já é um item de série Ele não é opcional Assim como é de série também O sanitário cassete Então Desde o começo Se a gente usa Esse tipo sanitário Acesse o vídeo Que tem aí Que é no nosso canal Que eu explico Só dele praticamente Como é que ele funciona Como que ele é Como é que é o reservatório A gente acha que é um modelo Que veio para mudar Ainda mais no mercado Do Brasil Onde Fica fácil De fazer o descarte Do sanitário cassete Porque qualquer lugar Tem banheiro É diferente dos Estados Unidos Ou Europa Que vários lugares Tem o dumping station Que fala Onde você faz o descarte Correto Da caixa de detrito Com o cassete Não Qualquer banheiro Fica um Um lugar correto De você fazer O descarte Dos dejetos Então Já é de série Nos nossos carros O equipamento É muito bom Porque já tem A bacia de porcelana De cerâmica Então já é Um outro item de série Que a gente coloca No carro Vocês conseguem ver O visual direto Aqui Como é que fica A diagramação As personalizações Que a gente conseguiu fazer Para os clientes Então Ficou bem bacana E quem reparou As vezes Detalhe Já viu Do outro lado Também Que a gente colocou O estribo O estribo lateral Quis falar Do estribo Aqui mais Desse lado Porque lá Do lado do passageiro O estribo Ele é comprido Do lado de cá A gente coloca O estribo curtinho Que é para auxiliar O acesso Para dentro da casa Tá Então Quando o cliente Opta por colocar O estribo A gente coloca O maior Lá do outro lado E coloca O curto Aqui do lado Do motorista E aí Curtiram? Estão com dúvida Lembra que lá Manda mensagem A gente vai se falando A equipe Entra em contato Com vocês E agora Vamos ver aquela mudança Que é lá dentro Então vamos lá Dentro do meu carro Agora na parte de dentro Com muito conforto Assim né Os detalhes Que a gente colocou Que tá bem bacana Nesse carro Uma das grandes mudanças Desse carro É a parte da sala A parte da ginete Então aqui a gente Na cabine A gente já vê Os bancos originais Da Sprinter Com o revestimento No curvinho Então Essa costura diamantada No tom cinza Com bordado aqui Do logo da estrela Ficou bem bonito Esses bancos Os dois são giratórios Então Você amplia E usa mais A parte interna Do carro Isso é bem bacana A sensação de espaço É muito legal Do que as vezes Colocar uma divisória Uma parede aqui Alguma coisa Nesse sentido Então Desse jeito Você aproveita Bastante o carro Tá E uma das situações É Virando o banco de motorista Eu já tenho aqui a mesa A mesa da ginete A gente ajudou de frente Com outro assento duplo O legal Que você consegue alimentar Bem como uma ginete Convencional Que quem conhece Os nossos outros Layouts Mas a grande vantagem Desse É que ele também Tem uma extensão Então eu consigo abrir Estender Ele Até o outro lado Então rotacionando O outro banco Ele também tem um acesso De apoio O que é bem bacana Então ele tem Todo esse sistema A gente vê A parte dos acabamentos Então a parte Do armário aéreo Com a frente de laca A parte de baixo Revestido com curvin O que fica bem legal Dá uma visão bem bacana Temos luz de apoio Tanto aqui Quanto ali na frente Do outro passageiro Também A parte interna Da janela do Metique É muito bonita Essa parte de pincelado Aqui Então De fácil abertura Temos aqui O mosquiteiro também O legal desse modelo De janela É que Agora não tem aquela travinha É só por imã mesmo Você consegue posicionar E também de um lado Ou outro A gente consegue Acessar E manusear ele De frente comigo Já tem também Uma TV Smart De 24 polegadas Então uma TV De LG De 24 polegadas Você pode Parear com o seu celular Passar vídeo do Youtube Então isso é bem bacana Lembrando que A imagem dela É obtida por uma antena Da Winnegar De canal aberto A gente já consegue Ver por questão Do manuseio da antena Aqui Então você consegue Rotacionar a antena Para cá Temos o salão de jogos O conhecido salão de jogos Então essa aí Abrir tem todo o espaço Para você guardar as coisas Os instrumentos Para comandar Interruptor e todo Ficam desse lado O interruptor da sala A partir da sala Então o comando Spot Comando as barras De LED superiores Temos aqui Um armário Então armário de uso E também Se você por acaso Opta por colocar Um sistema de monitoramento Ou antena Wi-Fi Aqui fica o espaço Então a gente também Instala esses equipamentos Do lado Conhecido Painel elétrico Nosso Então já é a versão nova Esse painel Onde eu comando Os inversores Aquecedor A parte de entrada De energia Se a entrada de energia Vem da rua Ou se é pelo inversor Energia de Eletrodoméstico Tomada Esse tipo de coisa Temos acesso Nas bombas Bomba de água limpa Bomba de água mineral Tá Os monitores De níveis Para saber que nível Que está a cada tipo De tanque A voltagem Da bateria Então Resumidamente Depois de tanto Problemar de painel Você conseguir gerenciar Todo o carro inteiro Por esse painel Isso está bem bacana Nos nossos modelos A gente quer Realmente desenvolver Alguma coisa Que você consegue operar Você consegue Monitorar Essa parte de autonomia Que a gente fala tanto E que é muito importante Esse carro Ele tem nosso sistema Starlight Então Tem a parte de ar-condicionado Que funciona Sem o carro Estar ligado na tomada A parte de autonomia De energia Então Geração São 800 watts De geração de solar Então Está bem bacana O que eu acho Que é opcional Está acabando Virando de sério O pessoal está gostando Bastante Dessa autonomia Dos nossos carros E estão gostando De implementar isso Conforme faz o pedido Tem uma cozinha Aquela cozinha Que eu aposto Que lá no norte Vai fazer Aquela Paçoca de carne seca Maravilhosa Então Temos aqui Fogão cooktop Duas bocas Uma cuba Uma boa cuba Com o tampo de córea Então ele também Vira Um corta alimentos Para auxiliar O que é legal Desse daqui É o que Temos a torneira Com saída de água Água limpa Com sistema quente frio Misturador E também Essa saída de água mineral Então já tem Tudo na mesma Saída Na mesma torneira Um pendurador de toalha Um micro-ondas Para sempre Já põe Esquentar aquela coisinha Rápida A gente já coloca Micro-ondas Um outro armário O lateral A gente coloca aqui Gavetas E a gente colocou aqui O extensor da cozinha Então Se eu estou manuseando Fazendo alguma coisa Eu tenho uma área Que eu consigo apoiar E me ajudar A preparar Mas eu vou falar Ô louco Júlio Mas você colocou aqui Por que você colocou aqui? Porque a gente optou Por esse tipo de layout Não dá para a geladeira Ficar aqui na frente Então a gente colocou A geladeira Com a abertura No topo Então Fica fácil acesso Tanto você estando Fora do carro Você consegue Rapidamente acessar O que tiver na geladeira Para pegar aquela cervejinha gelada Uma água gelada Então a gente colocou A geladeira aqui na frente Que ficou bacana É uma novidade Então A primeira modelo Que já está saindo Com a geladeira Nessa posição E você ganha Todo o espaço aqui Ainda mais porque Como o assento é duplo Nessa região A passagem é um pouco Mais estreita Mas então A gente faz esses aproveitamentos De acordo com Com cada layout Partindo aqui para o lado Temos o nosso banheiro Você já vê A porta rolon aqui Esse layout L2 Então Ele é o banheiro molhado Que a gente fala Então Fica a ducha Barra deslizante Água quente e frio O sanitário cassete E a nossa pia Articulada Então aquela pia Feita com coro O mesmo material Do tampo da cozinha A gente colocou aqui E o cliente também optou Por colocar um secador De toalha Então tem um secador De toalha aqui Que ele funciona Juntamente com o inversor E a parte de exaustor Dometi Que é um exaustor manual Então Só que ele Ele ventila bastante Então o que é a grande vantagem dele Você pode usar tanto Durante tomar o banho Para não deixar aquele vapor Aqui dentro Como também Você quer ventilar o ambiente Você abrir um pouquinho A janela do quarto Abrir um pouquinho A janela da sala E ligar o exaustor Entra uma corrente Uma brisa da noite Assim que fica bem bacana Aqui dos lados Temos todo um armário Então ó Porta aqui Temos Porta de armário aqui Temos Uma gaveta De porta mantimentos Acessado para cá E temos Um forno Um forno A gás venax Então para fazer Aquele pãozinho de queijo Assar uma batata doce Fazer alguma coisa Temos um bom forno a gás aqui E também Uma gaveta Na parte de baixo Então a gente aproveita Bastante o espaço E Quer privacidade? Júlio tem tudo Mais privacidade Pau Isolar o quarto Como é que a gente faz? Colocamos uma Porta de correr Nesse ambiente aqui Sendo que Aqui do lado da sala Tem um espelho Então Amplia bastante o espaço também Que fica bem bacana Falamos de sala Falamos de cozinha Falamos de banheiro A parte aqui Dos equipamentos Mas está faltando o quarto Então vou mostrar o quarto Para vocês Ficou um espaço bem legal Agora aqui no quarto Então a gente vê Qual que é a vantagem Nessa variação Do L2 Do nosso Rigo L2 Que a gente consegue fazer As camas são de comprido Então temos Duas camas de solteiro Aqui São 1,90 de comprimento Por cerca de 74 centímetros Cada cama E ela também vira Uma cama de casal Então isso daqui Estende Vai até ali na porta E já vira uma cama De 1,78 Mais ou menos Por 1,90 Vai ficar aquela camona Uma King praticamente Então fica um espaço Bem bacana Com muito armário Na parte de baixo Um acesso Para o bagageiro Então você otimiza Bastante os espaços A gente consegue ver Aqui as janelas Então tem Bastante janela aqui Bastante espaço Para ventilar Outra televisão De 24 polegadas Smart LG Para você assistir Aquele filminho À noite Aquela coisa bem bacana Aqui temos Luzes de leitura Então Temos luzes de leitura Aqui Com tomada USB Temos tomada de apoio De um lado E do outro Temos O espelho Aqui ainda Para abrir Ainda mais O espaço do quarto Então você parou Aquele visual bacana Você abre a tampa E você vai ter Integração total Com o ambiente Outro Armário Então tem bastante armário Com todo acabamento Laca Está branco Você vê nos outros Vídeos branco Mas dependendo Do revestimento Que você coloca Essas cores É possível alterar Cor do curvinho Também é possível alterar Tá bom Todo painel Que a gente coloca Na lateral É um painel Moldado em fibra Fica bem bacana A gente consegue Integrar bastante No ambiente Aproveitar o máximo De espaço E um ar-condicionado É um ar-condicionado Que funciona direto Nas baterias Também é um ar-condicionado Do Metic Então ele tem muito Baixo consumo E a gente conseguiu Integrar no sistema elétrico Para você utilizar Sem usar tomada Então Você vai sair em viagem Tudo certinho Parou Ligue o ar-condicionado Tranquilamente Sem depender De uma tomada Sem depender De entrar No canto Para poder usar o carro Isso que é bem bacana Do layout L2 Então Vocês que assistiram O vídeo até aqui Já viu que Essa variação Do layout L2 Que ficou bem legal O que a gente conseguiu Fazer nele Cama de comprido A parte da cozinha E bancada E a parte Da sala Lá da frente Ficou com visual Bem legal Beleza? Esse é o vídeo Que vai para o norte Eu tenho certeza Que esse carro aqui Vai rodar bastante Essa primeira viagem De retorno para casa Já vai ser uma aventura Na verdade São 6 mil quilômetros Entre estrada Entre balsa Então já vai ter Bastante história Para contar E fora as outras A gente sabe que Viagem de motorhome Marca bastante Então Estamos aí Mais um produto estrela E espero que vocês Tenham gostado De assistir até aqui De ver todos Alguns detalhes Se vocês querem Saber um pouco mais Ou falei rápido De alguma coisa E vocês não conseguiram Entender direito Manda perguntinha A gente vai se falando Sem contar Que tem mais vídeos Vindo por aí Então Vamos embora Vamos percorrer Mais quilômetros Nesse Brasilzão E vamos mostrar Mais estrelas para vocês Fechou? Um grande abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí